E aí galera, eu sou o Ian e essa é o Garage 2.0, pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar pra você sobre alguns carros para você não comprar em 2022, especificamente falando de algumas versões de carros que simplesmente não tem mercado e que não vale a pena, pois quando você for vender, revender ou tentar vender, esses carros não vão ter lá muito mercado assim. Galera, se vocês gostam dos meus vídeos, não esquece de curtir aqui embaixo e também se inscreva no canal pra gente atingir os 400 mil inscritos. Volkswagen Jetta 250 TSI Sedã intermediário alemão, o Jetta é um carro fantástico e com certeza ele chama a atenção perto de seus demais rivais. O estilo sóbrio do carrão é bonito com poucos cromados. A versão de entrada vem com feias rodas de 16 polegadas, mas pelo menos os faróis e lanternas são full LED. No interior, o Jetta tem um acabamento excelente. O espaço interno é muito generoso e ele também é completo em termos de equipamentos e nessa versão, perante a intermediária, nós só não temos os bancos em couro, painel digital e chave presencial, já que no mais, ele oferece tudo o que o Jetta Comfort Line já possui, até mesmo os LEDs internos configuráveis. A única motorização disponível para esta versão do Jetta é o conjunto 1.4 Turbo Flex com injeção direta de combustível, que rende 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho e médias de consumo são excelentes. O Jetta 250 TSI, que é a versão de acesso, acaba não sendo uma boa compra, pois hoje em dia, a diferença de preços entre ele e o Comfort Line não justifica a compra. Na FIPE, enquanto um 250 TSI 2019 sai por 112 mil reais, o Comfort Line tem valor tabelado em 114 mil e entrega a mais teto solar, painel digital, rodas de 17 polegadas e outros mimos que o fazem uma escolha muito melhor e acaba deixando o 250 TSI um carro ruim de mercado. Ford Territory SEL SUV intermediário, o Territory é um modelo que não faz muito sucesso no país, porém ele segue firme e forte à venda no mercado. O modelo tem um estilo muito bonito e que talvez seja o seu principal trunfo contra os rivais. Nós temos faróis de lanternas Full LED até na versão de entrada. As rodas são menores de 17 polegadas. No interior, o acabamento é bom, porém ele perde muitos equipamentos perto da versão Titânio. Pelo menos, o espaço interno é bom. Mecanicamente, o Territory decepciona com um fraco conjunto 1.5 Turbo que roda só na gasolina e entrega 150 cv e 22,9 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática tipo CVT com 8 marchas simuladas. O desempenho é bem fraco e as médias de consumo são altas. O Territory já é um carro que não faz sucesso e na versão mais simples então, que custa muito caro, ele passa longe de ser uma boa compra e não tem mercado algum. Hoje na FIPE, um Ford Territory SL 2021 custa R$ 166 mil. Hyundai Azira Sedã grande de luxo, o Azira é um carro a ser considerado por muitos, já que ele consegue ser uma compra racional na maioria das vezes, por ter uma mecânica confiável e ser livre de problemas crônicos e coisas do tipo. Seu visual é muito bonito e moderno. Nós temos vários cromados, rodas de 18 polegadas e os faróis vêm com luzes de urnas em LED, assim como as lanternas também são em LED. No interior, o acabamento do Azira é excelente. O espaço interno acomoda 5 adultos e a lista de equipamentos é completa, porém, deixa de oferecer na configuração em base, chave presencial, teto solar panorâmico, faróis xenon, freio de estacionamento elétrico e memória para o banco do motorista. Em motorização, o sul-coreano oferta o excelente conjunto 3.0 V6 aspirado a gasolina, com até 250 cv e 28,9 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho do Azira é bom e, por incrível que pareça, as médias de consumo não são tão ruins. O Azira tem um grande problema. Como não são duas versões, mas sim uma só, com um pacote de opcionais de época, seus preços acabam sendo exatamente o mesmo na FIP, ou seja, o mais completo ou o mais básico custa exatamente a mesma coisa. E é fato que é muito mais negócio você levar o mais completo e, com isso, o básico acaba tendo uma revenda bem ruim, pois todo mundo procura o Azira mais completo. Hoje na FIP, um Hyundai Azira 2014 custa R$ 78.000. Toyota RAV4 4x2 2018 SUV intermediário japonês Embora o RAV4 passe longe de fazer sucesso, o modelo da marca, que é referência em termos de confiabilidade no Brasil, é uma boa opção para quem não quer se preocupar. O estilo da geração passada do RAV4 é muito bonito e ainda agrada. Temos na versão de entrada, pós-facelift, rodas de 17 polegadas e ela perde os faróis full LED e lanternas que também tem iluminação em LED da versão 4x2 top de gama. No interior, o acabamento é excelente. O espaço interno leva até 5 adultos com muita folga, mas a versão de acesso é muito básica e não tem computador de bordo. Os controles do ar são manuais, perdemos também a chave presencial, ajuste elétrico dos bancos e até mesmo o teto solar. Com certeza ela é muito básica por ser um carro caro. A principal motorização que equipa o RAV4 é o conjunto 2.0 aspirado somente a gasolina, que rende 145 cv e 19,1 kgfm de torque, aliados a uma transmissão automática CVT e a tração dos modelos pós-facelift é sempre 4x2. O desempenho é fraco, afinal, o carro é grande e um 2.0 sem turbo não faz milagres. Pelo menos, as médias de consumo são muito boas para o porte dele e ele consome um pouco mais do que um Corolla. Hoje, um RAV4 4x2 básico 2018 custa na FIPE Salgados R$ 141.000. Audi A3 Sedan Attraction Sedan compacto alemão, o A3 é um modelo que entregava o mesmo nível de equipamentos de um Corolla em sua versão de entrada, porém, que acabava convencendo na hora da compra mesmo, era a sua configuração turbinada que é muito eficiente. O modelo tem um visual muito bonito e vem com faróis bichinon com LEDs diurnos, rodas de 16 polegadas que são um tanto pequenas e as lanternas são full LED. No interior, o acabamento é muito bom. O espaço interno acomoda 4 adultos e a lista de equipamentos é ok. O conjunto mecânico que equipou a 4 Attraction é o bom 1.4 turbo com injeção direta de combustível, que nas primeiras unidades rodava só na gasolina. São até 122 cv e 20,4 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem em 7 marchas a seco, que sim, é um pouco problemática. O desempenho e consumo pelo menos são bons. O A3 Attraction não é uma boa compra, pois o sedã é muito mal equipado perto das outras configurações um pouco mais caras, Ambiente e Ambition, e como a diferença de preços é pouca entre elas, o público não pensa duas vezes e vai nos mais completos, fazendo com que o A3 Sedan na configuração de entrada Attraction seja ruim de revenda. Na FIPE, hoje um A3 Sedan Attraction 2015 custa R$ 82.000. Mas e aí galera, o que vocês acharam dessas opções que não são muito boas lá para comprar? Comenta aqui embaixo sua opinião e comenta também se você quer uma segunda parte. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau!